Bom dia, queridos, a paz, pastor Gilvan Marques, prazer enorme estar com você nessa manhã maravilhosa. Eu espero que você esteja bem, como bem também esteja todos aí na tua casa. Amanhã de bênçãos de vitória, hoje dia 27 de janeiro, sábado abençoado. Que a mão de Deus te encontre, te proteja e te guarde. Hoje, gente, mais um fim de semana que chega, eu quero externar minha gratidão a cada pessoa que está na fé. Janeiro, indo embora, graças a Deus, vindo em fevereiro, o segundo mês do ano. Como é que está você? Está aproveitando as oportunidades que Deus lhe deu? É momento de aproveitá-las, ok? Você que não é inscrito, por favor, se inscreve. Outra coisa, assiste esta oração até o final, porque é no final que tem a bênção pra abençoar suas mãos, ok? Quero você comigo, já dando like, compartilhando com o maior número de pessoas possíveis que vier à sua mente. E também, se inscrevendo no canal, você que está aqui pela primeira vez. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, Criador de tudo que existe. Te agradecemos, Senhor, neste novo dia, esta oportunidade. Meu Pai, visita agora, neste final de semana, cada casa. Cada pessoa que acabou de acordar, os que já estão acordados desde cedo, e os que chegaram, meu Pai, depois de uma noite de trabalho, estão descansando, Pai. Senhor, abençoa, neste sábado, cada pessoa, ó Deus, que está agora, já no seu trabalho. Senhor, protege, dá livramentos. Eu te apresento, neste momento, cada um dos teus filhos e tuas filhas que estão na fé, orando, buscando, crendo, meu Deus, na tua palavra. Tu és um Deus que tudo pode, tudo faz. Senhor, eu ponho agora, diante de ti, cada pessoa que deixou aqui, seus pedidos de oração. Tuas filhas, teus filhos, tuas servas e teus servos. Meu Pai querido e amado, Nesse instante, eu te peço a proteção para esta casa, para este comércio, essa pessoa que está hospitalizada, que ora comigo agora, Senhor. Eu derramo sobre a vida delas, em nome de Jesus, Deus, uma bênção toda especial, que o bálsamo da cura as encontre e seja derramado sobre vossas cabeças. Pai querido e amado, eu ponho em tuas mãos cada pessoa que está neste canal, os que estão se inscrevendo e os que vão se inscrever, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, pelos livramentos e pelas bênçãos. Você que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve agora. O importante é a sua inscrição. Abre as tuas duas palmas da mão e recebe essa bênção. Eu abençoo as tuas mãos. Aonde você as colocar, Deus vai multiplicar três vezes mais a tua prosperidade. Diga que assim seja, em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Um excelente dia para você e todos da tua família.